Boa tarde, final de tarde, chuvinha, frio, fresquinho e para esquentar essa sexta-feira nós trouxemos hoje como convidados o prefeito César Silvestre Filho e o deputado federal Rubens Bueno e também o presidente do PPS no Paraná. Eles estão aqui para conversar com a gente sobre a reta final desse projeto que acontece hoje em Guarapava e amanhã em Ponta Grossa. Boa tarde, prefeito, boa tarde, deputado. Prazer em recebê-los aqui mais uma vez no nosso RSC em entrevista. Deputado, final desse projeto foi quanto tempo literalmente com o pé na estrada? Olha, o pé na estrada começou aí no final de julho, ajustando a realidade da agenda de cada um e também da agenda regional. Então nós estamos praticamente há três meses. Esse aqui ficou um pouco mais atrasado porque nós tínhamos uma série de demandas nesse período. Então do último para agora levou praticamente um mês. Mas teve uma sequência assim de todo final de semana duas, três regiões. E o fato que agora concluindo aqui em Guarapava e também em Ponta Grossa, nós estamos fazendo esse trabalho em todo o estado e cobrindo mais de 300 municípios onde a diferença está presente de forma organizada. É uma agenda interna do partido e tradicional, né? Nós temos um trabalho já feito há muitos anos, nos anos ímpares. O partido sai por todo o estado, com a equipe, discutir a conjuntura, reestruturar o partido, buscar novas lideranças, novas lideranças, e começar também a distribuir tarefas regionalmente para construir o projeto eleitoral do ano seguinte. Então neste ano nós fizemos no mês de junho, isso foi no meio da nossa andança, e no mês de junho nós tivemos uma reunião em Curitiba com cerca de 200 lideranças do estado. Então a partir daí nós começamos a trabalhar porque nesta reunião nós tivemos a decisão de todos por candidatura própria governador 2018. Já dois nomes na mesma hora se colocaram à disposição do partido. Nosso prefeito? Sérgio Silvestre Filho, prefeito de Guarapava e o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rondião. Eles colocaram os nomes e nós começamos a andar pelo Paraná. E aí começa também a curiosidade por conhecer melhor, o que é saber das ideias, o que é saber do que está acontecendo em cada cidade. Então foi um momento muito importante na vida do partido, este ano 2017, com o Perno do Estado. E como o senhor avaliou a organização do PPS hoje em nível de Estado? Olha, o Partido do Estado é presente em praticamente 10% dos municípios do Estado, outro tanto com vice-prefeitos, cerca de duas centenas de vereadores, deputados estaduais, Cristina Silvestre de Guarapava, o Augusto Fabrício de Campo Morão, o terceiro Turini de Londrina. Temos uma presença muito forte. Eu acho que, com isso, o partido está não só pronto para disputar a missão pelos quadros que tem, mas, sobretudo, por sua organização, que não é de hoje, que constrói um projeto de partido político. Ele nunca vai se acabar porque é uma construção permanente. Você sabe que, para ser candidato em Guarapava, a vereadora, a prefeita, vice-prefeita, enfim, tem que fazer um curso de informação política de caráter obrigatório. Quem dá a palavra final do registro da candidatura, do filiado do PPS, é o partido. E só dá àqueles que fazem o curso. Tem que ter o mínimo de conhecimento do que é política, o que é que está se candidatando, o que é esse cargo, para que serve, o que é que eu vou desempenhar. Então, é uma coisa muito boa que nós fazemos. E, neste ano que vem, nós vamos fazer o curso para os pré-candidatos a deputados estadual, deputados federais, governadores, que é um curso importante. Regulados nacionais, professores, capacitados, sociólogos, cientistas políticos, que é o papel que, enquanto partido, nós temos que cumprir. Bacana. Prefeito, pelo que a gente deve acompanhar, o senhor não faltou em nenhuma, praticamente, acho que em nenhuma reunião do PPS e pelo Paraná. Como que o senhor vê essa construção do seu nome como pré-candidato dentro do partido? Cris, eu acho que internamente tem sido bem construído. Minha característica é essa. Eu procuro sempre levar muito a sério as coisas, os desafios que são lidados. Quando o partido sinalizou, em junho, a construção de uma candidatura própria e sinalizou a possibilidade de que o meu nome fosse escolhido, eu, em um momento que a partir dali, tratei disso de uma forma intensa e aproveitei esse programa do partido, que é o cara-estado, que circula por todo o Paraná, para estar ao lado do Rubens, aproveitando as portas que, naturalmente, o nome do Rubens abre, e foi muito gerencioso comigo, me dando a oportunidade de me aproximar do partido e também circulando na imprensa do interior do Paraná, que é muito rica, dando a oportunidade de falar um pouco sobre o que representa a candidatura, a concepção do projeto, o que a gente pensa para o Estado, enfim. E foi a partir daí que nós demos os primeiros passos para isso. Eu vejo que dentro do partido há um bom ambiente, evidente que eu vou me submeter, e quero me submeter, minha disposição a essa, é um processo de escolha interna. O outro pré-candidato, Marcelo Angel, um outro grande nome, um amigo particular, meu padrinho de casamento, fui deputado junto com ele, acho que ele tem todas as condições de legitimidade para fazer esse pleito também, mas acho que é a palavra final do partido. E, no fundo, a disposição de ter essa disputa interna com ele é justamente para enriquecer o projeto. Você ter um ambiente de disputa interna, um partido político, por si só, faz o nosso projeto, um projeto diferente dos outros. A tradição da política no Brasil é que muitas lideranças, muitas vezes, se apropriam de partidos para serem candidatos por ele. Muitas vezes até não é próprio, candidato de si mesmo. E o que a gente vê no PPS é um caminho inverso. O Rubens, com toda a generosidade, abriu a nós, a quadros novos do partido, a possibilidade de vir a construir um projeto como esse. E aí eu espero que o partido tenha condições de escolher esse nome. Eu, evidentemente, vou trabalhar para ser o escolhido, mas, desde já, dizendo que o rico de tudo isso é ver o partido se movimentando, se mobilizando, discutindo ideias, discutindo propostas e definindo o nome para o mais democrático possível. A possibilidade de um consenso entre os senhores não é possível. Esses dias mesmo, eu entrevistava o prefeito Marcelo e ele confirmava a sua disposição de chegar até o final da disputa. Não existe nenhuma conversação no sentido de um consenso, de um desistir em prol do outro. Veja, a gente se dá tão bem que chegar a consenso para qualquer coisa com o Marcelo é muito fácil, pelo relacionamento muito bom que a gente tem. Só não vejo que faz muito sentido os dois que são prefeitos de cidades importantes do Estado mutuamente deixarem as suas prefeituras e não abrir esse projeto a alianças de outros partidos. Porque é evidente que, para que o nosso projeto tenha viabilidade do ponto de vista eleitoral, é muito importante que a gente tenha a condição de agregar outras forças, somar outros partidos, outras lideranças, que representem outras regiões do Estado. Então, ficaria um pouco difícil que a gente se fechasse só entre os quadros do PPS. Então, seria muito mais por conta disso do que até por dificuldade de entendimento, que entre nós, eu tenho certeza, que não haveria nenhuma dificuldade. Ablamentando a presença dos dois, é uma pergunta que a gente tem que ser... A respeito disso, posso falar? Pode, sim. A executiva estadual do PPS marcou uma reunião para segunda-feira, às 9 horas da manhã, exatamente para deliberarmos com o César e o Marcelo e a executiva estadual, deliberarmos sobre a questão das primárias internas. Então, na próxima segunda-feira, já podemos ter aí um caminho para que em novembro façamos as primárias internas para que cada filiado do PPS decida entre um e outro qual será o candidato do partido. O que o faria desistir desse seu projeto aí no andar da carruagem? E o partido abriria mão de uma candidatura ao governo do Estado para, de repente, assumir uma vice ou algum outro tipo de acordo? Mas eu não vou falar o que me faria desistir, porque, acho que, assim, na verdade, o que me motiva, assim, é em que condições eu levaria o projeto até o final. Acho que esse é o trabalho que a gente tem feito para criar condições de tornar esse projeto viável e um projeto que faça sentido. E para que ele faça sentido e torne-se viável, as condições que eu vejo, a primeira é de criar e manter um ambiente de unidade partidária. O PPS é um partido organizado no Paraná inteiro, como o Luiz falou, administra 10% das cidades paranaenses, cidades importantes, estratégicas, desde a região metropolitana, região central, região do Oeste do Estado. Então, é um ativo político importante. Ter ele unido em torno do projeto, acho que é uma condição. A segunda condição, que eu vejo muito importante, é conseguir criar um ambiente para iniciar essa candidatura de unidade regional. Esse projeto precisa também fazer sentido para a região, porque é a partir daí que a gente tem que ter condições de irradiar essa força para as demais regiões do Estado. Tem que estar bem em casa. E aí é o apoio local. Então, ter o apoio do Marapalano, que compreenda a extensão do projeto, o que isso representa para o futuro da cidade, de reassumir um protagonismo político, que é quase um século que nós deixamos de ocupar, de relevância no plano central do Estado, isso também é algo necessário. O Marapalano ficou muito tempo dominando, liderando a política do Paraná no início do século passado, e de lá para cá nós afundamos, do ponto de vista desse protagonismo. Acho que há uma oportunidade de a gente retomar isso. mas isso passa muito por esse ambiente local. Por isso que eu tenho tratado, e já falei isso para você em outros momentos, com muito cuidado desse assunto aqui, porque evidentemente que a minha casa, o centro das minhas decisões, o meu coração bate aqui. E o Marapalano, compreendendo e impulsionando esse projeto, me dá muito mais disposição, encorajamento para enfrentar o que vier pela frente. Eu acho que essas são as condições que me fazem levar esse projeto com muito entusiasmo até o fim. Sim, mas vem aí uma renúncia em abril. O senhor está disposto a renunciar ao seu mandato enquanto prefeito para continuar a disputa pelo governo? Então, adotadas essas condições, principalmente no entendimento, que eu acho que é muito importante ser dito. Quando eu me candidatei à prefeitura, eu lancei para a cidade um projeto a ser desenvolvido em quatro anos, que depois foi renovado por mais quatro. Então, é um projeto para a cidade a ser exercido por um grupo político. Na medida em que esse projeto foi aprovado, e depois foi novamente endossado com uma votação ainda maior, com medo em grupo, eu vejo que a cidade hoje dependeria muito menos da figura do prefeito do que no início desse processo. Hoje, eu tenho uma equipe, e você que acompanha a política do Guarapalva sabe, hoje, o ambiente na prefeitura é melhor que em qualquer outro. A sintonia, a sinergia entre todas as forças da minha equipe são melhores possíveis. Há uma equipe que realmente hoje trabalha por música, as pessoas se entendem muito bem. O vice-prefeito está inserido nesse processo desde o início. Eu vejo que há condições plenas para que seja levado esse projeto adiante para a cidade, com a equipe que lá continua, podendo, e é para isso que eu vou trabalhar, eu, numa outra esfera, dando muito mais força à implementação desse projeto, viabilizando uma outra condição, não só para Guarapalva, mas para tudo que representa o governo do Estado. Mas eu não vejo aí nenhum prejuízo àquilo que é essencial para Guarapalva, principalmente se a gente tiver condições de manter o ambiente de unidade política que hoje a gente tem. César, candidato, ou Marcelo, Rubens Bueno, Senado, Cristóvão Buarque, presidente, se podemos ter nesse quadro? Olha, o quadro do Cristóvão Buarque é um quadro que está sendo trabalhado. Nacionalmente, há uma disposição muito grande de vários Estados, é de levar para o Congresso Nacional do Partido, que vai ser dezembro, o nome do Cristóvão Buarque para nós o candidato a presidência da República. Não precisa falar dele, é uma figura respeitada, é um educador, ex-reitor, senador da República, da que o melhor nível, é um quadro respeitado no mundo inteiro. Então, é um nome que nós temos, especialmente em um momento com esse que nós estamos vivendo, e que a política nacional deixa muito a desejar, é um nome com o dele e vem ocupar um espaço importante nesse momento. E a questão estadual, o projeto nosso é muito claro e objetivo, candidatura própria governadora. Não existe outra candidatura majoritária. Por que não existe? Porque esse é o foco. Então, é indicado o nosso pré-candidato lá em novembro, o candidato que vem a ser o César, o Marcelo, os dois terão todo o apoio do partido, todo o apoio do partido. E esse candidato será o comandante do processo das articulações, com ligações e alianças, porque a dele é a candidatura maior, cuja candidatura maior fala e não do partido. O vice-governador? Não. Esse projeto não existe. O que existe é o projeto de candidatura ao governo. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Então, a partir daí, é que nós vamos trabalhar. Candidatura do Senado, de vice-governador, cabe ao candidato ao governador que vai ser o articulador desse processo. O senhor é candidato à reeleição? Naturalmente. O que eu percebo é que, como colocados os nomes do prefeito César, do prefeito Marcelo, que são lideranças novas, Guarapuava assume um vereador jovem também, a presidência do partido. O partido, essa, se é que a gente pode dizer assim, essa oxigenação com novos nomes é uma tendência do partido, a partir de agora? A tendência é novos nomes, evidente. É natural, você é da natureza, vai ter que cumprir o seu papel, essa é a etapa. Eu digo sempre ao César que a vida corre a favor deles, portanto, tem espaço, vá, para enxergar, até porque não pode amanhã se arrepender de não ter sido. Eu acho que isso aqui é o ruim da vida quem está na disputa, na peleja da vida pública. Agora, quando você trata algo do novo, mas não é um novo sorrentário, é o novo, é uma forma de pensar, é uma forma de agir, é este novo que nós estamos em busca de realizar. Temos o prefeito de Vitória, o nosso Luciano, ele foi um jovem prefeito que é eleito de uma capital importante. Então, nós estamos trabalhando com esse objetivo. O Cristóvão Bari tem 76 anos, é jovem, mais jovem do que muitos jovens. Mais jovens. Então, isso só nos anima a tocar esse projeto e dizer, olha, tem o César Silvestre Filho em Marapó, tem o Samuca, o nosso presidente que é vereador. Então, esse é o trabalho constante, não é diferente das mulheres, o VPS Mulher. Então, também toda uma trajetória de trabalho e conquista que vem sendo realizada. A questão de coligações, a gente sabe que ainda cedo o cenário político está em uma indefinição, sem tamanho, mas vocês já deslumbram a possibilidade ou qual é a tendência de uma possível coligação ali na frente? Eu acho que é natural, por isso que a gente vai sempre buscar daqueles partidos que têm uma maior afinidade no campo ideológico, no alinhamento político, isso é uma questão de afinidade. Mas a gente sabe que na política nem sempre isso acaba sendo determinante. Há outras questões importantes, que a própria confirmação das candidaturas que estão sendo colocadas, quem efetivamente vai se confirmar, quer dizer, quais são os espaços que vai se abrir para a composição. O que eu vejo, sem muita clareza, é que o quadro está muito indefinido. Alguns nomes que estão sendo colocados hoje, eu tenho dúvidas se se confirmam até o fim. Algumas candidaturas dependem de outras decisões. Por exemplo, a candidatura da vice-governadora depende da decisão do governador. É um quadro tão indefinido que isso é muito favorável para nós por termos um projeto próprio. A gente fica muito menos refém de decisões dos outros. E a depender da evolução desse quadro, eu acho que outras possibilidades da aliança vão acabar acontecendo e espero que seja de uma forma que ajude a dar viabilidade à nossa candidatura. Estou falando do ponto de vista de tempo, de televisão, de rádio, chapa de deputados. Isso é importante para mobilizar a candidatura no Estado. Mas eu vejo isso com muita notoriedade. Até porque, né, Cris, o Rubens já disputou diversas eleições majoritárias. Eu, apesar de novo, já disputei três majoritárias. Estou na minha quarta, estou indo para a minha quinta candidatura. Marcelo também é a figura experiente. Então, assim, esse processo só muda de escala. O ciclo é o mesmo. Você repete, o prazo das coisas é o mesmo e, ao longo dessas quatro candidaturas, eu aprendi que não adianta ter ansiedade nessa fase. O importante é construir um projeto. Um projeto que faça sentido. Um projeto que você tenha condições de mobilizar as pessoas. Bem, hoje o PPS faz parte da base governança do governador Beto Rizzo. Atualmente, nós temos três pré-candidatos que seriam do mesmo, o Rati e o Júnior, o candidato do PPS e a vice-governadora. Como que fica essa questão? Eu acho muito tranquilo, Cris, porque, primeiro, o governador não é candidato à reeleição. Então, a sucessão dele está aberta. Eu acredito que o governador naturalmente vai acabar se alinhando com aqueles nomes que estão mais próximos dele. Isso é uma coisa natural e não haverá nenhum tipo de cobrança, pelo menos da minha parte, em relação a isso, porque é próprio disso. Não é vice-governadora. É do lado dele, gabinete ao lado, do outro, o secretário que caminhou ao lado dele nos últimos anos. Então, eu acho que é uma coisa natural. O que fica muito claro é que nós temos também condições de ter certa independência política de fazer o projeto próprio. A gente fica dependendo também de aval. O PPS tem essa autonomia, tem essa tradição de ter um projeto. A relação com o governo é muito bem resolvida. Isso não muda em nada o bom relacionamento que a gente tem, o reconhecimento que nós temos do trabalho que foi exercido aqui, que foi muito positivo para a cidade. Muitas das coisas importantes que nós conquistamos é resultado desse bom relacionamento e nunca vai haver da minha parte qualquer negação disso. Aliás, agora a Palma nunca foi tão contemplada. Nunca. se tem algo que eu aprendi a fazer política que faz parte da minha formação é reconhecimento, é gratidão. Isso aí vai ter sempre. Agora a questão é tudo um processo de construção política. O governo está exaurindo o seu mandato, abrindo uma possibilidade com um processo de sucessão e cada um agora vai com suas forças, com suas ideias, com a sua determinação. É dessa forma que eu encaro. A relação com o governo é muito bem resolvida. Tanto é verdade que nós temos um secretário de Estado que fazia excelente trabalho em Douras e é uma relação muito tranquila do governo. Tenho certeza que há simpatia inclusive de grande parte de integrantes do governo. Pessoas que estão lá do governo que veem o nosso projeto com simpatia, veem com bons olhos, que conviveram conosco na época da Assembleia, tem uma proximidade de relacionamento de governos, são pessoas que nos conhecem bem e por questões até de afinidade veem com bons olhos. Bem, o PPS tem hoje uma deputada estadual extremamente ativa de Guarapuava que é Cristina Silvestre. Candidatura à reeleição? Uma decisão que cabe a ela, integralmente a ela, naturalmente, eu acho que é um processo natural que ela concorre à reeleição. Evidente que a política é tão dinâmica e outras possibilidades sempre são abertas e eu nunca descartei nenhuma possibilidade e para mim, eu acho que não vale também descartar para ela. Acho que é da essência do político estar aberto a desafios permanentemente, mas essa é uma decisão que cabe integralmente a ela. O fato concreto é que a Cristina se mostrou uma grande deputada. Ela tem feito um trabalho, e eu falo isso sem nenhum tipo de pudor, ela colocou eu, o meu pai, o meu pai no bolso, pela forma como ela atua. Ela está extremamente atuante, ativa e com resultados. Ela tem apresentado resultados muito expressivos para nós, para a região toda. Então, uma coisa eu garanto, seja qual for a decisão dela, seja qual for o caminho dela, ela sempre vai ser muito importante para nós. Agora, o Paulo e a região têm um vácuo na Câmara Federal. Nenhuma possibilidade de um candidato daqui ou da região numa candidatura para a Câmara Federal? É uma coisa que vai depender desse processo e todo, né? Esse espaço existe, eu acho que é um espaço que não pode ficar aberto. Eu, particularmente, sinto falta de ter um representante local. Hoje, a ausência de um deputado de Ibarapuá está sendo preenchida pelo Rubens. O Rubens tem sido o meu representante em Brasília e com grande competência. Os últimos assuntos relacionados ao governo federal ou o extratório têm tratado para nós com muita resolutividade. Mas... O exemplo é o custo da medicina, né? Agora, a recente da Campo Real quem ajudou a destravar a burocracias ali e agilizar o processo foi o Rubens. A mesma coisa com relação a pagamentos de obras do governo federal que estavam atrasadas, obras importantes como a 15, as calçadas. O Rubens me levou até o presidente interino, o Rodrigo Maia, que, na época, estava presidindo o país e imediatamente ele terminou o pagamento. Aí você vê a importância de você ter um deputado federal ligado ao município. que eu acho que a região hoje ela perde a importância política em não ter um representante na Câmara. A palavra a região toda ela tem um protagonismo político já histórico e econômico que não pode deixar de ter lá um representante seu. Eu não vou aqui negar. Eu acho que isso é uma carência nossa. Como a gente fala de ter um projeto político a partir do partido, inclusive almejando o governo do Estado, acho que faria muito sentido você ter um projeto político mais amplo que visasse a ocupação de espaço em todas as esferas. Isso, o homem sabe, isso dá peso político em uma região. É uma estratégia política. E a política é o que transforma. Nós acreditamos nisso. Você precisa ocupar espaço. Eu preciso ter uma ideia, eu falo até para os meus secretários. Não perco oportunidade nenhuma de ocupar centros e órgãos de representação. colegiado de secretários em âmbito estadual, conselhos estaduais, seja o que for, sempre ocupar espaços para colocar os nossos interesses na mesa, sempre de qualquer colegiado. Deputado, o senhor tem criticado muito a velha política do Tomalá da Casa do Governo Federal. Inclusive, tem um artigo seu postado na Rede Sul. Como o senhor avalia todo esse quadro político? O senhor acha que tem saída? Ah, tem saída e a saída se dá pela política, pelo amadurecimento, o processo é sempre um aprendizado. Se você olhar para os últimos anos, você vai ver que, recentemente, muita coisa vem acontecendo, vem acontecendo porque é só uma democracia. As instituições funcionando. Veja o caso da Lava Jato. Em 2013, nós fizemos a lei da delação premiada e da organização criminosa. Em 2014, se instalou a Lava Jato. A partir daí, está mudando a realidade política brasileira. E as pessoas ficam escandalizadas sem perceber que isso só é possível graças à democracia, graças às instituições que estão funcionando. Imagine, Polícia Federal, Receita Federal, Justiça Federal, Ministério Público. Tudo isso é a força da lei que vem sendo criada para que, na política, a gente possa buscar os caminhos do bem comum. E um deles é este. nós estamos arejando a política brasileira. Não pode se escandalizar. Ao contrário, deve dizer, infelizmente, houve isto. Tem que ser punido. Infelizmente. Agora, a punição se dá mediante um processo. Se é democracia, processo legal, direito à defesa, etc. Até o final. Ah, mas o Lula não foi julgado porque está correndo o processo legal. Sem o devido processo legal, não há o que dizer. Até porque aí você está vivendo algo autoritário, violento. E não é por aí o caminho. O caminho é da democracia, da tolerância, da paciência e vencendo os obstáculos. E quando você vence, você parte para algo melhor. Não tem nada na história do mundo que mostra que foi diferente. Diante de uma grande crise, algo novo vai nascer para melhor. Aliás, eu vi aquele seriado do Krauer, fui acompanhando a história da Rainha Elizabeth. Em determinado momento, tem uma situação muito grave em Londres, que era a poluição tomando conta, gente sendo internado, uma outra pessoa morreu e a Rainha chama o Primeiro-Ministro, Churchill, e diz a ele que aqui era uma crise tão grave que não podia continuar. E ele respondeu para a Rainha, não se preocupe, não vamos desperdiçar essa crise. E assim a história do mundo. Não vamos desperdiçar a crise que nós estamos vivendo. Vamos construir a partir dela um país livre. Legal. Encerramos a nossa entrevista, nosso tempo é curto. Eu sei que a gente se deputou um pouquinho, mas eu não me canso de dizer, quando o assunto é palco tânico, a gente não se pode ter certeza que o Ciclo está aí ligadinho, ouvindo o que as nossas autoridades têm para falar. Por favor, prefeito, convido o pessoal que compareça hoje, nesse encontro do PPS, ao penúltimo, jeito, você não pode perder a oportunidade. Por favor. Isso aí, esse convite que a PINIS faz, reforço aqui, então, para que todos que estamos assistindo nos prestigiem. É um evento do PPS, mas um evento aberto à comunidade, esse que todos os lugares é, hoje às 19 horas, no Espaço Betel, para cumprirmos mais uma etapa do projeto Pena Estrada, um projeto que mobiliza o partido para falar sobre política, para falar sobre o futuro, para falar sobre o que está acontecendo em Brasília, o deputado, ao mesmo tempo, sempre retrata toda a caminhada dos projetos, das reformas, de tudo o que está acontecendo lá, e ele poder também falar um pouco desse projeto que foi dito aqui, um projeto para o governo do Paraná, a partir de um quadro em Paracuavano, que eu me coloco à disposição, e que, evidentemente, é muito importante poder contar com o apoio da cidade, e esse apoio fica materializado para a presença de vocês, hoje lá no evento. Obrigada, deputado, fique à vontade para voltar quantas vezes se quiser, sabe que a senhora é de casa, por favor, as suas considerações. Obrigado, Cris, muito obrigado a você que está nos acompanhando, PPS Mulher, Simone Giroto, o nosso López Samuca, presidente do partido, que também coordena a juventude do partido no Estado, e dizer, venha para cá, vamos ali participar do debate, vamos dar a contribuição que é preciso dar. A cidadania se impõe pela crítica, pelo acompanhamento, e, sobretudo, pela fiscalização dos nossos representantes e governantes. Por isso, venha participar, que vale a pena, até porque nós queremos conversar de perto com você sobre a pré-candidatura do César Silvestre, a governadora do Estado. Bem, a gente vai ficando por aqui, obrigada, continue ligado na rede subnotícias, que vem aí novas manchetes até o final da noite, outras notícias. Um bom final de tarde, um bom final de semana, e nós retornamos na segunda-feira com o jornalista Rogério Thomas, entrevistando o professor Soares da Faculdade de Guaiacá. É isso aí. É isso aí.